Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na noite da terça-feira, 8 de novembro, a empresa Nunes e Conter proporcionou mais uma palestra com a Bosch Car Service. Diversos profissionais da área puderam participar e aprimorar os seus conhecimentos em mecânica e também em tecnologias da indústria automotiva. A Nunes e Conter é representante da Bosch Car Service em TAPES. A Nunes e Conter é representante da Bosch Car Service.